Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Tutorials Channel. Bom galera, hoje eu tô trazendo um vídeo pra vocês de como adicionar o marcado água de brandy no seu vídeo no YouTube. Se você não sabe o que é, é aquela imagenzinha que fica no topo do vídeo. Se você ainda não conhece, provavelmente no topo do seu vídeo vai estar a sua imagem do perfil do YouTube. Mas se você não quiser que fique, você pode fazer uma imagem mais personalizada, como eu fiz aqui pro Natal. Fiz aqui TC com o gol de Natal sobre as letras. Bom, pra você poder fazer isso, você vai entrar lá no seu painel do YouTube. Esse aqui é o do canal Tutorials Channel. Você vai vir aqui nesse, onde tem essa barra de tudo de criação, você vai vir aqui em canal. Aqui em canal você vai vir em branding. E aqui você vai, aqui vai tá, deixa eu remover aqui. Certo, aqui vai tá assim. Você vai clicar aqui em adicionar uma marca d'água. Antes, aqui em branding não tinha esse nome aqui. Era a programação em vídeo que tinha aqui como adicionar essa marca d'água. Bom, eu tenho umas imagens aqui que eu usei pelo canal CV Design e pelo canal Tutorials Channel. Aqui as imagens da programação em vídeo branding. Bom, o tamanho aqui, deixa eu passar aqui, deixa eu ver em propriedades. Detalhes, eu fiz por 1183. Eu fiz 1183 por 1114 pixels. Tá? Uma imagem sem fundo, tá? É sem fundo, ela PNG. Não pode ter nenhum tipo de fundo, tá? Aqui. Aí tá, você faz a sua imagem aí sem fundo, com seus efeitos e tudo mais. Pra você poder adicionar como branding lá no YouTube. Aí você vem aqui, branding. Adicionar, adicionar uma marca d'água. Escolher arquivo. Você vai selecionar a imagem. Como é o canal Tutorials Channel, eu vou selecionar isso daqui em vídeo. Abrir. Bom, ela não vai aparecer a pré-visualização, mas lá vai aparecer o nome dela. Aqui eu coloquei meio... Que é na hora da digitação lá, eu boto mesmo. Às vezes eu sinto o pegueiro de escrever, eu boto em vídeo. PNG. Eu vou clicar aqui em salvar. O YouTube vai carregar. E pronto. O marcadar enviado pra você. Você pode também, se você não gostou, você pode escolher o novo arquivo. Mas já que eu gostei, eu vou clicar em salvar. Bom. Quando ele vem aqui, vai aparecer a hora de início personalizada. Você não seleciona, tá? Vai ficar... Você vai selecionar os segundos. Pra começar, eu não gosto, eu quero que fique o vídeo todo. Então, vídeo completo, atualizado. Pronto. Para verificar, você vai lá no seu canal do YouTube, aqui no painel. Você seleciona qualquer um vídeo aqui. Vou dar uma pausa aqui e tirar. E aqui, já apareceu. Aqui o ícone do Tutorials Channel. O ícone que eu mandei. Foi o que você mandou. Então é isso, galera. Obrigado por assistir a essa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um like. Esse vídeo aqui, você pode estar encontrando aí no canal. E curta a página do nosso canal no Facebook. E mais uma vez, eu agradeço por você estar assistindo esse canal. Peço que se inscreva, dê um like, favorite esse vídeo. E até a próxima. Nos vemos aí na próxima videoaula. Tchau.